Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje vamos fazer uma maquilhagem de verão. Eu bem estou a precisar porque como podem ver, estou bem mais branca na cara do que no corpo. Culpa minha também porque não apanho muito sol na cara. Mas estamos aqui a ver para resolver isso, portanto, bora lá começar. Bem, eu já fiz o meu skincare, portanto, não vou voltar a repetir essa parte. E agora o que eu vou fazer é utilizar um primer para fechar os pós e para ajudar a matificar o rosto. Porque, principalmente agora no verão, eu fico muito mais oleosa na zona T porque tenho a pele mista. E então, bem que preciso utilizar um primer que ajude aqui a controlar a oleosidade. Portanto, eu vou concentrar isto maioritariamente na zona T, que é onde eu preciso. E pronto, pele matificada. Estão a ver que os pós ficam bem mais pequeninos, a pele mais matificada. E, portanto, assim a pele ao longo do dia também não fica tão oleosa e brilhante porque não quero parecer uma boa discoteca. Agora, vamos passar para a base. Eu nem sempre uso base no verão, mas, principalmente quando eu quero, assim, uniformizar o tom do rosto para o corpo, gosto de utilizar uma base. Contudo, utilizo sempre uma base mais leve, cobertura leve. Uma base que dê para ver a minha pele natural, que não seja reboco total, percebem? Porque, basicamente, também no verão acabo por não ter tantas borbulhas e a pele anda muito mais bonita. E, portanto, também não sinto tanta necessidade de supercarregar a pele. Portanto, eu hoje vou utilizar uma base, assim, Cushion. Estão a ver? Porque, normalmente, este tipo de bases acabam também por ser mais leves e ter uma cobertura mais leve. E, portanto, esta é a Touche Eclat Le Cushion, da Yves Saint Laurent. E, portanto, vou aplicar um bocadinho por todo o rosto. E estão a ver que o rosto já ficou bem mais uniforme aqui com o pescoço. Agora, vamos tapar estas olheiras que eu bem que estou a precisar. E vou utilizar este corretor de olheiras, que tem cobertura média alta. No que toca a corretor de olheiras, se vocês tiverem poucas olheiras, podem simplesmente utilizar um corretor de cobertura leve, se não acharem necessário. Eu, realmente, como tenho muitas olheiras, mesmo no verão, tenho que utilizar, assim, um corretor de cobertura mais alta. Portanto, adaptem-se sempre ao vosso tipo de pele, às vossas olheiras. Portanto, se tiverem olheiras, assim, mais soft, não necessitam de utilizar um corretor tão pesado. Podem utilizar um corretor mais leve. E não se assustem, eu sei que está super branco, mas eu já vou passar com o pincel de base por cima e vou ver que assim consigo tapar a olheira bem. E depois, colocando a base por cima, consigo fundir tudo para ficar bem uniforme. E, ao mesmo tempo, isto também ajuda já a fazer um bocadinho de contouring. Se vocês não quiserem contornar, assim, tanto o rosto e não tiverem tantas olheiras, podem também utilizar, assim, um corretor de olheiras mais do tom, mesmo da vossa pele, do vosso rosto. E estão a ver que, passando assim o pincel da base por cima, não fica tão contrastado e, ao mesmo tempo, dá aquele efeito de contorno. Quer dizer, contorno, a seguir de acabando o contorno com o stick, que é o que eu vou utilizar agora. E eu, normalmente, não utilizo um stick de contorno, utilizo uma base um bocadinho mais escura. No caso, vou utilizar a Taint Idol Ultra Wear, na cor 05 Beige Noizete, que, basicamente, é uma base em stick um bocadinho mais escura que o meu tom de pele. Estão a ver? Eu, simplesmente, sinto que utilizar uma base em stick acaba por se difundir melhor com a base que eu já tenho por baixo, do que, propriamente, um stick de contorno. Normalmente, os sticks de contorno têm muito mais pigmentação e, portanto, depois acaba por não ficar, assim, tão natural. Que é esse efeito que eu pretendo hoje. Agora, para matificar o rosto, vou utilizar este pó aqui da Lancome, que é o Long Time No Shine. E é, basicamente, um pó solto, translúcido, para ajudar, também, aqui, a controlar a oleosidade. E, novamente, eu também coloco sempre mais um bocadinho na zona T e, também, aqui, por baixo dos olhos, na zona dos olheiros, que é, normalmente, onde a base começa a sair mais rapidamente e, também, onde eu costumo ficar com mais oleosidade. Só assim, a pessoa já fica com o ar, assim, um bocadinho mais saudável, não é verdade? Um bom acabamento de pele faz a diferença. Agora, antes de finalizar a pele com bronzer, blush, iluminador, vou fazer os olhos. E, portanto, vou fazer algo, assim, mais quente, warm-toned, se lembrar o sunset, super verão. E, portanto, vou utilizar a Naked Heat Palette. E eu não tenho o único pincel de esfumar limpo. Nenhum. Portanto, vamos ter que utilizar um pincel de esfumar sujo. Não recomendo, fica muito melhor quando utilizamos um pincel de esfumar limpo, mas é o que temos de momento. Portanto, vamos aceitar. Vou começar por aplicar este tom aqui, que é o tom Soft, que é, assim, um beijinho, cor de transição básica. Agora, vou aprofundar mais o côncavo e, portanto, vou utilizar o tom He Devil. E eu, no verão, também prefiro muito mais fazer, assim, um smokey eye mais desconstruído do que fazer algo mais gráfico, tipo um cut crease. E agora, para a própria móvel, vou utilizar a cor L'Homme Ray. E vou só trazer agora um bocadinho aqui do tom do côncavo para esta zona rente, à linha inferior das pestanas. E agora vou fazer um eyeliner esfumado preto, porque eu gosto desta vibe mais descontraída, mais desconstruída, como eu ainda há pouco vos disse. E, portanto, ao invés de fazer, assim, um eyeliner em gatinho todo perfeitinho, vamos fazer um eyeliner preto esfumado. Eu vou utilizar este lápis que já tem a outra ponta para esfumar. E agora vou também utilizar uma sombra preta para intensificar mais o degradê do esfumado. E, pronto, estão a ver que ficou assim o eyeliner esfumado em formato gatinho, mas não super sharp. Ok, agora vamos passar para as sobrancelhas. Eu hoje estou a fazer a maquilhagem numa ordem super esquisita, não sei porquê, mas eu normalmente até costumo fazer primeiro os olhos, mas por algum motivo hoje decidi fazer primeiro a pele. O que interessa é que no final está feita a maquilhagem, não é malta? E digam-me vocês no verão que tipo de maquilhagem gostam de usar. Gostam de usar, assim, tons mais quentes, tons escorridos, neutros, batom vermelho, batom nudo. O que é que vocês gostam? Isto é um truque que eu ultimamente tenho gostado muito de fazer, que é puxar as minhas sobrancelhas para baixo para eu ver qual é a linha natural de crescimento. Para eu conseguir fazer as sobrancelhas no formato mais natural possível e o mais parecido possível com o formato natural das minhas sobrancelhas. E eu vou utilizar o NYX Precision Brow Pencil, que ele dá imenso jeito porque tem a ponta super fininha, então é muito fácil de fazer as sobrancelhas com ela. E agora com a escova que vem no próprio lápis, vou só suavizar aqui um bocadinho e pentear as sobrancelhas. E agora vou utilizar só um bocadinho de fixador de sobrancelhas para deixá-las no lugar o dia inteiro. E vamos agora para a máscara de pestanas. Eu vou utilizar esta aqui que é a Unlimited Mascara Waterproof de L'Oreal Paris. Eu amo esta máscara de pestanas. Eu tenho a versão que não é waterproof e até foi a primeira versão que eu experimentei. E é absolutamente incrível. Esta máscara merecia também um momento de TikTok porque ela é top, principalmente para quem gosta de alongamento. Eu sinto que quem se calhar gosta mais de volume não vai gostar tanto desta máscara, mas quem gosta de alongamento vai amar. E estão a ver que dá para dobrar que vem menos jeito. E como é claro que no verão convém utilizar máscara de pestanas à prova d'água, entretanto estou-me a borrada toda a colocar máscara de pestanas. Já vamos tratar do assunto. Pronto, já estive aqui a tirar a borrada que fiz com a máscara de pestanas. E está tudo ok. E vamos então agora finalizar a pele. Eu normalmente no verão não gosto muito de utilizar lápis preto na linha d'água porque acaba por carregar mais a maquilhagem. Intensifica o olhar sim, mas acho que para o verão pede-se assim algo mais leve. E por isso vou então agora finalizar a pele e vou utilizar então esta paleta aqui da Too Faced e vou utilizar estes dois bronzers. Para blush vou utilizar este aqui que é o Le Blush na cor 145 de L'Oréal Paris. Eu gosto de utilizar no verão assim uns blushes mais rosados, acastanhados, laranja. Tudo aquilo que puxa assim mais pelo bronze. Eu gosto de utilizar assim tons mais quentes. E algo que eu tenho gostado muito de fazer ultimamente é aplicar um bocadinho assim de blush na cana do nariz porque simula aquele efeito que fica quando fazemos praia, sabem? E também coloco assim um bocadinho aqui que eu antes não colocava e dá aquele efeito de sun-kissed look. E agora para iluminador vou utilizar esta mesma paleta e vou também misturar os dois iluminadores que aqui estão, que é o Satin Sheets e o Starlight. E vou aplicar também um bocadinho de iluminador aqui no cantinho interno e por baixo da sobrancelha. Para batom eu normalmente ou utilizo assim um batom deste género que só dá assim um tinte e uma corzinha nos lábios. Ou utilizo assim um batom matte que eu sei que dura mais nos lábios. E se calhar hoje vou optar por utilizar um batom matte. E vou utilizar então este aqui que é o NYX Lingerie Push-Up na cor Battime Flirt. Que é um nude que eu tenho gostado muito de utilizar. E por último vou só então utilizar fixador. Vou utilizar este aqui da NYX que é o Matte Finish Long Lasting Setting Spray. E este fixador ele é muito bom para o verão porque lá está, ele deixa a pele matte e ajuda a maquilhagem a durar mais tempo. Perdei completamente ao lado. Minha pontaria hoje não está incrível. Vou só colocar aqui um bocadinho de óleo para tirar o frizz do cabelo. Vou utilizar este aqui da Kerastase que é o Blonde Absolue Ul Sica Extreme. Basicamente é para loiras. Lá está como eu tenho cabelo pintado. Também ajuda aqui a cuidar mais do loiro. E portanto é tudo para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desta sugestão de maquilhagem de verão. Se gostaram deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!